O que quer que você faça, você só faz porque Deus permite. Ele permitiu isso? Padre Gabriel e a morte. Na noite de 4 de junho, o senhor realizou um exorcismo. Ela não estava possuída. Ela tinha um distúrbio mental. Por que tudo isso? Nós temos mais perguntas, Padre e a morte. Se tem algum problema comigo, falem com o meu chefe. O Papa. Há um caso que precisa da sua atenção. Tragam o Padre! O rapaz já sofreu algum trauma? Ele viu o pai ser empalado. Estou aqui para ajudar, Julia. Padre, errado! Qual é o seu propósito? Você, eu sou o seu pesadelo. O meu pesadelo? É a França ganhar a Copa do Mundo. Chega de se esconder atrás de suas piadas. Amy, é o papai. Papai? Todos vocês vão morrer. É o selo do Vaticano. A igreja já lutou contra esse demônio. E o Vaticano deu conta disso. Você foi enganado e mordeu a isca. O que quer que você faça, você só faz porque Deus permite. Ele permitiu isso? Imagine o que poderia acontecer se o diabo possuísse a alma do exorcista do Papa. Quem iria lhe defender? A minha fé não necessita de defesa.